Olha só, toda vez que eu falar de logaritmo, eu vou lembrar da seguinte palavra aqui, ó. CRE-CI-MENTO. CRE-CI-MENTO. Quantas vezes eu tenho que crescer um termo para chegar em outro? É isso que o logaritmo significa, ó. Logaritmo, ele é dado por dois termos. O logaritmando e a base, tá? O A é o logaritmando e o B é a base. E o que significa isso? Olha só como é tranquilo, ó. O logaritmo do número 100 na base 10. Eu vou trocar tudo isso aqui pelo seguinte, o crescimento do número 100 na base 10. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 10 para chegar no 100? Quantas vezes eu tenho que crescer o número 10? E o que eu quero dizer com crescer é multiplicar ele por ele mesmo. 10 vezes 10 vezes 10, vezes 10, etc. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10 por ele mesmo para chegar no 100? Duas vezes. Cheguei. Resolvi o logaritmo. O logaritmo do número 100 na base 10 é 2. Qual é o crescimento do número 27 na base 3? Quantas vezes eu tenho que crescer o número 3 para chegar no 27? 3 vezes 3? 9. Vezes 3? 27. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no 8? Qual é o logaritmo do número 8 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer 2 para chegar no 8? 2 vezes 2? 4. Vezes 2? 8. 3 vezes. Se você observar, o que nós estamos encontrando é o expoente que vem aqui. É isso que nós estamos encontrando. Que expoente tem que vir aqui para dar 100? 2. Que expoente tem que vir aqui para dar 27? 3. Que expoente tem que vir aqui para dar 8? 3. O que nós estamos encontrando é o logaritmo. Quando você resolve o logaritmo, você descobre o expoente que tem que vir nessa base para dar esse valor. Mas a gente vai usar essa palavra que facilita muito. Quantas vezes eu tenho que crescer para chegar em um determinado número. Tá bom? Logaritmo é isso. A questão agora é as propriedades, são as propriedades dos logaritmos. Então vem comigo aí para vocês verem as propriedades. Eu vou apagar um pouco a luz aqui. E aí E aí E aí